Ei, ei, tua maior satisfação batalhar com o ciência, mano, moral mesmo, muito bom, obrigado por essa oportunidade, então Satisfação, Pereira Ei, tu é rapu, eu mostro habilidade com ciência, então meu mano aqui, rap é minha ciência Então tranquilidade, que eu vou ter paciência, tu é menor de idade, eu sou maior de essência Experiência, hoje que eu mostro aqui no rap, porque meu mano, eu nunca vou te mostrar, moleque Eu vou me deparar contigo de igual pra igual, aqui nós somos amigos em cima do instrumental, fora também Porque você não é um neném, você é uma criança, por favor, não se faça refém da sua derrota, batalha, mal começou Você tem tanta capacidade quanto eu, morreu? Então meu mano, vamos até se acalmar Às vezes quando tem muita ideia pra passar a experiência que eu já vivi na minha vida Chega aqui, me mostra o que é minha rima, se mostra até as feridas que eu escondo no dia a dia Mas é que aqui eu não sou mongo, eu prefiro aqui na periferia falar que apenas a experiência de verdade É passar muito mais do que só uma mensagem Ai, Nero, tem a minha experiência 45 segundos, amassa Amo o fruto funcionário Amo o fruto funcionário Amo o fruto funcionário Amo o fruto funcionário Amo o fruto So se liga na minha mensagem Não pode ser só uma mensagem Mas eu to mandando aqui improvisado Amo o fruto funcionário Amo o fruto funcionário Ô bravo, pode parar com isso Eu tô mandando só mais um improviso Ô mano, não precisa de experiência Que aqui nós tá mandando Não precisa de ciência Ô mano, nós tá mandando Aqui no cima do instrumental Ô mano, só se liga, agora Toma graça, não é moral Se liga, agora eu tô mandando Bora, improvisando É 40 segundos É 40 segundos Eu já vou te amassando Só se liga na minha ACM Ai, fala o número pra mim Que de um é vários números Fala o número Menos de 20 3 Dê mais uma favela, vai Favela João, aqui tu vai dar bem Perdão, me esquei Tá, vai o dia em cima Criança Aí tem que amassar Esse assunto cê entende Fora a dica, caramba Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô mano, só se liga Agora eu tô mandando Improvisando O bagulho é criança Aqui não é esperança Aqui nós tá mandando Eu tô mandando Estimado instrumental Agora eu tô mandando Eu mando na moral No meio da ferreira Agora nós tá mandando Aquele instrumental Em cima do instrumental Nós vai mandando Porque aqui o tema é criança Não é ciência Agora eu tô mandando Pode largar esse tema de ciência Porque aqui em cima do instrumental E não é pra ciência Ó, só se liga Ô, brother Eu só falo isso Agora eu tô mandando Largar a ciência E vem mandar tomar o instrumental Eu tô mandando Ah, meu Deus Eu tô mandando Floreta segura Eu já vou te triturando Ô, mano Só se liga Largar a ciência E vem por cima do instrumental Agora eu tô mandando DJ pode largar o beat Porque agora O bagulho é O bagulho é O bagulho está rindo Eu já falei Eu ia falar mesmo de até 40. Apresentou, né? Eu ia falar mesmo de até 40. E aí, Fred! Eu ia falar mesmo de até 40. Aquela energia que tem a maior criança. Tranquilidade, criança, esperança, improvisação. A minha esperança é de verdade, né? Do Renato Aragão. Então, tranquilidade aqui, eu peço 100%. É porque é fake news o 0800. Então, tranquilidade aqui, eu mantenho a perseverança. Porque se o tema for criança, meu mano, eu falo que você tá desenvolvendo. Você é criança. Com o tempo, vai crescendo. Então, meu mano, por favor, não cause intriga. Isso daqui é rap, nunca foi intriga. É só quem entra aqui com o ego lá em cima. É que no final da batalha, termina com a minha rima em cima. Então, é porque eu amasso na sessão. Você é só criança, eu só faço informação. Igual o Tom pediu, pra geral gritar, mas ninguém escutou. É porque tem muito sangue aqui que derramou nessa batalha. E hoje eu quero mais conhecimento. E demonstrar aqui argumento e talento. Porque eu só vejo o chocolate que é da seleção. Eu quero ver conhecimento pra minha nação. daquela forma vocês decidem. A esquerda é Drupê. A direita é JV. Fala barulho só quem gostou do JV. Fala barulho só quem gostou do Drupê. Drupê. JV. 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 Até a próxima, um país.